Música Mateus tem 18 anos e a 2 descobriu por acaso que tinha dislexia Através de um programa de televisão eu percebi que existia algo parecido comigo Depois de buscar ajuda ele foi encaminhado para a fonoaudióloga Sabrina Pimentel E foi ela quem nos explicou um pouco mais sobre esse transtorno Que atualmente atinge cerca de 7% da população A dislexia é um transtorno específico de leitura que não tem cura Geralmente tem uma carga genética, um distúrbio neurobiológico E aí o indivíduo que tem dislexia ele tem muita dificuldade em decodificar Ou seja, em reconhecer as letras corretamente ou interpretar o texto E também tem dificuldade em habilidades de processar o som, processamento fonológico Ela nos explicou ainda como é feito o diagnóstico O diagnóstico tem que ser feito por uma equipe especializada, competente Que tem a capacidade para fazer isso, que trabalhe na área de aprendizagem E é feito pelo fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo e neurologista Após dois anos sendo acompanhado pela fonoaudióloga Mateus já se sente igual aos adolescentes da sua idade Ele nos contou como sua rotina antes do tratamento era difícil Eu tinha bullying nas escolas, dentro da escola Eu tinha dificuldade de escrever Eu tinha dificuldade de saber o que era direito e o que era esquerda Eu tinha dificuldade de mês e semana Eu tinha dificuldade de falar com as pessoas Eu tinha dificuldade com os professores Os professores com tal ignorância não saberem realmente o que eu tinha Não diagnosticar o que eu tinha Então eu sofri bastante Uma decisão recente do juiz Manuel Cavalcante Neto Veio beneficiar um adolescente, como o Mateus Que queria participar de um concurso público, mas se sentia em desvantagem A ação da Defensoria Pública de Alagoas Pedia o acréscimo de uma hora no tempo de realização da prova da Polícia Militar de Alagoas A primeira parte que ele teria direito de auxílio na leitura, na transcrição da prova Isso a própria comissão assegurou O que a decisão acrescentou foi um pedido que ele fez à comissão que foi negado Que foi o acréscimo de tempo para a realização da prova Mateus também participou desse concurso, mas abriu mão desse direito No entanto, ele afirmou que essas garantias são realmente necessárias em alguns casos A gente é deslexo, a gente tem inteligente, somos inteligentes Mas alguma coisa a gente se atrapalha na leitura, às vezes a gente não entende aquela palavra O magistrado destacou o caráter isonômico da decisão Que poderá servir como precedente a partir de agora Serve de parâmetro, serve de um precedente judicial que não é vinculante Mas é um precedente que é importante para demonstrar e para assegurar o direito das pessoas que possuem essa deficiência